Santa Cruz de Recife, que é o mono do Grupo A, recebeu o Internacional em Recife. Uma bela jogada do ataque terminou com um chute de Carlos Roberto entre as pernas do goleiro. Santa 1 a 0. Atenção, eu chamo sua atenção para a beleza da jogada de Enagio. Um golaço, é ou não é? 2 a 0 Santa Cruz. Atenção para outro golaço do Santa, Marlon, que mata no peito antes do chute e depois manda ver. Olha lá, Santa 3 a 0. O Internacional, que mesmo com a derrota manteve-se na vice-liderança do Grupo B, ao lado do Vasco, ainda descontou com um gol de Marcelo. Final, Santa 3, Inter 1.